O pelo do seu cachorrinho ou do seu gatinho cai muito? Nós vamos entender agora se é normal, se tem época ou se é sinal de que a saúde do pet não está legal. Nós estamos conectados com a médica veterinária Lívia Gonçalves da Silva Valente, diretora do Hospital Veterinário Unibave. Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez a ver mais. Estou sem áudio? É, então nós vamos tentar reconectar aqui com ela, né? Colocando áudio. Enquanto isso, você que tiver alguma dúvida, pode mandar uma perguntinha para ela. 988-1819-38, tem tempo ainda, tá? Estamos conectados agora sim, deixa eu ver se eu li ouço. Boa tarde! Oi, boa tarde, acho que agora está ok. Está ok, gente? Está ótimo, eba! Qual a diferença? Primeira pergunta então, doutora. Qual a diferença entre queda e troca de pelos nos pets? É, a queda e a troca de pelo é a mesma coisa. Só que ela pode se dar de uma forma patológica, como doença, ou fisiológica, que é normal de todo animal. Então, assim, é normal todo animal ter uma troca de pelo, né? Caiu o pelinho a vida toda dele. Tá, mas então a queda, quer dizer, a queda pode ir para um direcionamento que daqui a pouco eu pergunto para ela, há uma patologia. Mas então, vamos lá. É normal, no geral, né? É normal os nossos cachorrinhos ou gatinhos, ou até algum outro pet, ter queda de pelos, então? Ou trocas de pelo? É normal. Durante toda a vida deles, eles trocam o pelo, então o pelo tem três fases, que é uma fase de crescimento, uma fase de repouso, que ele fica quietinho lá, sem nada acontecer, e uma fase de queda. Então, todo pelo vai ter essas fases. Sim. Então, é normal. Só que, assim, não pode vir associado a outros sintomas. Então, se ele cai só o pelo, mas o pelo não está falhado, ele não tem coceira, escoriações, feridas pelo corpo, é normal. Agora, a partir do momento que é observado mais algum sinal clínico associado, aí provavelmente está associado a alguma doença. Sim. Nós temos perguntas de telespectadora, então bota aí na tela, roda na tela aí, Beloli. A Dainha da Silva de Tubarão, boa tarde, Gigi. Eu tenho uma shih tzu fêmea de nove anos, a shih tzu dela é essa aí, e o pelo dela caiu quase tudo. O que pode ser a Dainha da Silva, você está perguntando lá de Tubarão, doutora? É, se o pelo está caindo nesse ponto de ter até falhas, né, que nem ela falou ali, o pelo caindo quase todo, ela tem alguma doencinha. Então, é bom dar uma investigada, levar no médico veterinário, porque certamente não vai voltar sozinho esse pelo, ela vai precisar de algum tratamento associado. Sim. Quer dizer, a idade, ela falou ali, né, nove anos, né, para um cachorrinho já é bastante tempo, assim, né? Isso também acaba potencializando a queda desses pelos ou não? Sim, os cães idosos, eles têm mais queda de pelo e o pelo mais ralo também, mas não a ponto de ficar um pelo falhado, né, ou em áreas ausentes de pelo, isso aí não é para estar acontecendo mesmo que o cachorrinho seja velhinho. Sim. Nós temos outra pergunta, roda aí a Thalita, pode botar a pergunta da Cecília também, de Imbituba. Beijo para a Imbituba, galera de Imbituba que eu adoro. Boa tarde, equipe do Vermais. Abandonaram um cachorrinho na rua e ontem eu vi que ele tem vários pontos no pescoço. Deve ter sofrido algum acidente depois de ser abandonado. Esses pontos podem ficar e caíram sozinhos ou deveria levá-lo a uma clínica para tirá-los? Obrigada. Primeiro crime total, né, dessas pessoas que abandonam e ainda, né, um animal em estado vulnerável, né, gente? Esses pontos, ela cai sozinha os pontos do pet? Provavelmente não cairão. Então, ela tem que tirar, né, o primeiro é ter uma avaliação com o veterinário, às vezes já está no tempo certo de serem retirados e retirar, porque os pontos, eles, depois que eles exercem o papel deles da cicatrização, eles começam a funcionar como um corpo estranho, então vai acabar ficando inflamando naquela região, às vezes infeccionando, então tem que retirar. Então tem que levar ao veterinário, viu? Olha só, você falou então que é normal no ciclo da vida do gato, do cão, enfim, trocar, mas quando que é sinal, você já falou também questão das falhas, assim, quando que é sinal de que há uma doença, patologia, quais são os tipos de patologia, o que que pode ser no caso de algo estar errado? O proprietário logo irá observar que esse animal, ele tem algum outro sinal associado, como eu falei, nem sempre vão ser todos eles, então assim, alguns deles, escoriações pelo corpo, casquinhas soltinhas, aquela pele que está com um odor mais forte, às vezes até fétido, que não era comum daquele cachorrinho anteriormente, o animal apresentava muita coceira, feridinhas pelo corpo, e assim, o que que pode causar isso? Várias coisas, desde infecções bacterianas, fungos, sarnas, doenças endócrinas, que são muito comuns nos cães, que apresentam geralmente lesões cinéticas, dos dois ladinhos do corpo, lesões bem parecidas. Então uma série de doenças, de patologias, né? O tratamento, ele é simples? Desde que seja feito o diagnóstico correto, em geral, são tratamentos simples. Alguns tratamentos podem ser ao longo da vida desse animal, com doenças crônicas, como as doenças alérgicas, e outras, basta um tratamento, o animalzinho já fica 100%. Doutora Lívia, foi um prazer, volte sempre, os nossos telespectadores também, que mandaram perguntas, muito obrigada, viu? Volte sempre, querida, beijo no seu coração. Tchau, tchau. Valeu. Sempre respondendo essas questões importantes, né? É algo que às vezes a gente, né, deixa ser algo simples, mas a gente tá cheio de dúvidas.